Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Música Gabriel Vilas Boa, juntamente com o trabalho coletivo, Baliza, Lissandra Silva, Balizador, Gabriel Vilas Boa, histórico, a FAMUP de Salvador, desde 2012, vem se consagrando em finais em duas associações. Deus, deixe a data de sua fundação. Mensagem, louvamos ao Senhor, Deus, por nos dar força e direcionamento para nosso trabalho. Agradecemos aos nossos componentes, dirigentes, nossos colaboradores que sempre abrientam nosso show. FAMUP, meu aviúno, meu amor. Com vocês, pra vocês, FAMUP e Jornamento! FAMUP, meu aviúno, meu aviúno, meu aviúno! FAMUP, meu aviúno, 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 meu avi Se inscreva. 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 E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?